O PBR Brasil é mais um dos escritórios da PBR Mundial, da INC, nós temos sede em sete países do mundo, e claro, o Brasil sendo o segundo maior país de montarias em torres do mundo, não podia deixar de existir. Então é isso, o PBR Brasil. O PBR Brasil para mim é uma continuação da minha carreira de competidor. Eu montei profissionalmente na PBR 17 anos, e depois tive a graça de ser chamado para vir trabalhar aqui no Brasil e continuar. De uma maneira diferente, agora não tão divertido, porque eu acredito que quando você monta em torre é muito mais divertido, mas a PBR para mim é uma continuação do que eu fazia. Agora não mais dentro da arena, mas envolvido ainda no esporte interno. Voltando ao ano de 1994, quando eu fui engraçado, seu primeiro campeão mundial da PBR, a gente não imaginava que a PBR seria o que é nos Estados Unidos, quanto menos aqui no Brasil. Imagina, tantos anos depois, a gente está aqui no Brasil comemorando dez anos de existência. Então é um sonho, na verdade não é nenhum sonho, nós não sonhávamos com isso, é uma surpresa, uma surpresa muito grande, e a gente só fica imaginando agora, onde será que estaremos daqui a dez anos. Eu acredito que a PBR estando no Brasil, nesses dez anos, ela deu um norte para toda a indústria. Não é só a PBR que tem no Brasil, tem outros circuitos, claro que não do mesmo tamanho, não da mesma expressão, tem vários eventos abertos que não fazem parte de circuito algum, alguns eventos bem longe, no norte do país que seja, mas que todos eles hoje têm pelo menos um referencial. A PBR hoje é referencial nos eventos, claro, o evento que ela faz é do jeito dela, de uma maneira mundial, é o único campeonato mundial no solo brasileiro, mas também é referência para os outros campeonatos, que revelam grandes competidores também, grandes touros. Mas o importante da PBR é isso, ela é referencial para todo o território nacional. PBR Brasil, dez anos, e eu faço parte dessa história.